Há 25 anos, Genésio Ardan confecciona fantasias para o carnaval. Sempre trabalhou sob encomenda. Este ano, fechou o contrato com várias prefeituras da região para fazer as fantasias das rainhas e reis da festa. Desde o mês de novembro, o artesão apronta os adereços considerados mais luxuosos da folia. A antecedência é devido ao aumento no número de pedidos. Estou fazendo oito fantasias a mais e, graças a Deus, tenho mais trabalhos ainda a fazer daqui até a próxima semana, até o dia oito. Eu tenho mais fantasias a entregar. O trabalho requer muita criatividade para organizar em sintonia cores e brilhos das fantasias, principalmente na fase de acabamento, quando os detalhes não podem fugir aos olhos do artesão. Dá mais trabalho, porque você vê, você olha para um lado, olha para o outro e não tem frente e costa. Você vê que tem um bom acabamento. Do papel, o desenho das fantasias ganha forma nas mãos do artesão. Mas, para isso, é preciso que ele esteja com todo o material, que, na maioria das vezes, não é encontrado na região. Esses galões chineses que você encontra fora do estado do Maranhão, você tem que buscar fora. Essas pedrarias aqui em Santo Inês, é que se bem que está em conta, mas tudo é chinês, é made in China. Então, você tem que procurar em outro estado que seja mais viável. Ele é o responsável pela confecção da fantasia da rainha do Carnaval de Santo Inês e de outros municípios da região. Dá um luxo a fantasia da rainha, do rei môme e as duas princesas. E não só de Santo Inês, como todas que eu faço. Essa, por exemplo, é da rainha de moção. Você vê que está perfeita. Depois de prontas, cada fantasia custa, em média, 5 mil reais. Um preço que é pago em nome da cultura. O transformista Tina Pepper, além de fazer fantasias para alugar durante o Carnaval, pretende participar de concursos de fantasias. O primeiro será em Santo Inês, neste sábado. Ele vai concorrer com a fantasia intitulada Deusa Africana. Quando a senhora viu minha fantasia, ficou encantada. Que é o primeiro ano que eu uso uma fantasia dessa, homenageando a África, entendeu? E ela foi muito cara, no valor de 5 mil reais. A expectativa é que no Carnaval de 2013, mais gente possa usar e abusar do brilho das fantasias carnavalescas. A gente aluga muita fantasia, agora mesmo já tem contrato. Onde eu estava em São Luís, era só o telefone tocando para querer contratar a fantasia. Além de contribuir com a propagação da maior manifestação cultural do país, o que se espera é que as fantasias levem muita beleza às avenidas. Eu levo o que é bonito e o que é luxuoso, porque pobre adora luxo. Quem gosta de miséria é intelectual. E eu tenho tudo isso que o pobre adora, que é luxo, é brilho e alegria. Obrigado. E aí Obrigado.